Ter uma vida saudável é muito bom. Ter uma vida saudável que possa contribuir para cuidar do meio ambiente é melhor ainda. E sabe como isso é possível? Com a bicicleta. É pensando nisso que o deputado federal do PSDB, Lobineto, quer isentar todas as bicicletas fabricadas no Brasil do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Hoje em dia, esse benefício é concedido apenas para a Zona Franca de Manaus. A ideia é reduzir o custo de aquisição das bikes, permitindo a sua compra pelas camadas mais pobres da população. Com a redução do IPI, cada bicicleta poderá ficar 10% mais barata nas lojas. Além de promover o bem-estar e a saúde de todos, vamos contribuir para melhorar o trânsito dos grandes centros urbanos e democratizar esse meio de transporte não poluente. A bike já é sucesso no mundo e vai ser no Brasil também.